Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar? Hoje é o dia 25 do desafio criativo e o desafio de hoje é escrever o meu nome completo com a outra mão que eu não costumo escrever então se eu for destra, eu escrever com a mão esquerda se eu for canhota, eu escrever com a mão direita mas... solta a vinheta! E antes de tentar o desafio, eu fui pesquisar o que é ser canhoto claro que eu sabia que era escrever com a mão esquerda no caso mas aí eu fui pesquisar a história e por que que tem canhoto tem gente que escreve com a mão esquerda e tem gente que escreve com a mão direita e o resultado das minhas pesquisas foi que nem a ciência explica algumas pessoas escolherem escrever com a mão direita e outras pessoas escolherem escrever com a mão esquerda eu achei isso muito, muito surreal continuei as pesquisas pra poder ver como que era isso antigamente porque hoje a gente sabe que é um processo natural porém, há muitos anos atrás era considerado errado você escrever com a mão que não fosse a sua mão direita ou seja, pessoas já foram mortas por causa disso eu não sei se você sabia, eu fiquei impressionada quando eu pesquisei há muitos anos atrás, quando ainda existia pena de morte alguns crimes eram executados em praça pública sabe, na aula de história você deve ter estudado isso algumas pessoas eram consideradas bruxas por escreverem com a mão esquerda olha que absurdo e na minha família, meu avô por exemplo, meu avô adotivo por parte de mãe ele escreve com a mão direita mesmo sendo canhoto porque quando ele era criança, a escola em que ele estudou os professores, o pessoal, obrigava ele a escrever com a mão direita porque era errado escrever com a mão esquerda então entre os idosos, aí já volto de novo pra pesquisa que eu fiz entre os idosos, a maioria deles escrevem com a mão direita mesmo os canhotos porque... canhotos? canhotos? agora eu não vou saber a entonação correta porque na infância deles era proibido você não podia... proibido, né? era errado você escrever com a mão esquerda e não você tinha que ser obrigada a escrever com a mão direita mesmo se você não tivesse essa habilidade porque pensa, você punir uma pessoa com a própria vida porque ela não escreve com a mão que você acha que é o certo escrever outro ponto também muito interessante sobre o mundo da escrita com a mão direita e com a mão esquerda é que apenas 10% da população mundial são canhotas e dentre desses 10%, a maioria tem o QI elevadíssimo e agora chega de conversa sobre o mundo canhoto e vamos ver eu não sou canhota eu costumo escrever com a mão direita e vou tentar escrever agora com a mão esquerda o meu nome completo e vou mostrar pra vocês eu nunca tentei isso, então não esperem que vá sair uma coisa boa bora lá é, como vocês viram aí, não sou boa pra poder escrever com a mão esquerda e o que esse desafio me mostrou é que nós temos que aceitar as diferenças, sabe? beijinho se inscreva-se, deixa o seu like e aí, quem é você é canhoto ou você é destro? destro eu não tô sabendo falar mais nada deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau tchau